Mas vamos lá, Bitcoin de novo, pessoal, 57 mil dólares, incrível essa movimentação do Bitcoin, tá? Passando 54 ali, na verdade subiu 54 com o aumento de open interest, comentei ontem para os membros do canal, comentei que eu não estava fazendo nada do Bitcoin, só realizei um pequeno long que eu estava ali, tá, pessoal? Minhas ordens abaixo ali de 50.400 não foram acionadas de compra pesada, tinha um long pequeno, fui fechei esse long de 54.300, Bitcoin, incrivelmente, foi por 57 mil dólares, né? Só que agora, cara, tivemos aqui algo importante acontecendo, tivemos, além de muitas liquidações, a gente teve muita, uma queda grande no open interest, tá? Numa subida do preço, o que me levou a abrir posições de venda no Bitcoin, tá bom? Eu sei que vocês vão dizer, ah, o André está shortando o Bitcoin. Não, calma, eu não estava shortando o Bitcoin até então ali, né? Agora sim, abriu posições ali de venda, tá? Com a alavancagem baixa, estou usando 10 vezes de alavancagem nesse momento, tá? E estou vendo aqui agora porque nessa região aí, pessoal, agora vai o racha, né? Ou o Bitcoin simplesmente ficando acima desse quento, eu vou mostrar para vocês aqui agora, o quento anterior, ficando acima dessa sombrinha ali, pessoal, montando um suporte acima daquela região ali, a gente pode sim, daí eu vou estar falando para vocês sobre máxima histórica, tá? Daí a gente vai para a máxima histórica. Mas se o Bitcoin derrapar aqui agora, cara, se derrapar, a coisa vai ficar feia para o Bitcoin, tá? Vamos lá, vamos olhar aqui no curto prazo. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o likezinho aqui no vídeo, tá? Bem importante. Aperta o botãozinho do like aí, com certeza vai ajudar bastante. O pessoal já está comentando aí, shortando o Bitcoin, como assim? Não caiu o open interest não, caiu o open interest bastante sim, caiu bastante. Vamos olhar aqui no curto prazo. Nessa zona que o Bitcoin tem um suporte importante, inclusive, aqui, tá? Vou mostrar para você aqui, por exemplo, aqui nessa... Prime Price BT, aqui, abriu a ordem, nessa conta aqui, né? 0.4 Bitcoin, tá? Ou seja, quase 25 mil dólares aqui, né? Uma posição vendida, tá bom? A alavancagem baixa, pessoal, a alavancagem 10 vezes aqui isolado, tá? Basicamente, caras, a gente teve nessa subida do Bitcoin, tá? A gente teve aqui, ó... E a gente foi olhar o curto prazo também, tá? Ele está no suporte importante. Inclusive, eu reduzi aqui a minha mão um pouco, porque está muito pesado, tá? A gente está no suporte importantíssimo do open interest aqui agora, ó. Exatamente aqui nesse momento. Vou comentar para você sobre isso aqui nessa análise. Fica aí daqui a pouquinho, mas é um suporte importante aqui, ó. Está segurando exatamente a zona que tem que aqui segurar, tá? Se o Bitcoin perder aqui, ó, perder essa região, a região dos 56.400, caras, pode dar problema para o Bitcoin, tá? Mas vamos lá. Olha só o que aconteceu, caras. Olha o que aconteceu aqui na subida ontem. A gente teve uma queda brutal aqui. Brutal não, mas considerável do open interest, tá? Essa subida do preço. Isso aqui que mostra aqui? Tirou muita gente, muita gente de jogo, tá? O Bitcoin tirou muita gente de jogo. Com queda no open interest, o open interest caiu agregado aqui. Ou caiu cerca de quanto aqui? Vamos dar uma olhada. O pessoal falou que não caiu o open interest. Como assim não caiu o open interest? Caiu bastante o open interest sim, tá? Ao meu ver aqui caiu bastante. Agora subiu, né? Obviamente nessa região que caiu, né? Aqui subiu realmente, por isso eu reduzi a minha mão, tá? Então aqui a gente teve um aumento do open interest de novo, tá? Mas nessa porrada aqui caiu muito forte o open interest, tá? Então aqui por isso que eu acabei entrando na posição vendida ontem, tá? Daí hoje o open interest subiu, tá? Hoje de fato o open interest subiu, por isso eu decidi reduzir a minha mão nesse short porque corre mais arriscado, tá bom? Além do mais, cara, a gente teve muitas liquidações aqui, ó. Muita liquidação, muita compra mercado, tá? Então pra mim outro fator importante. Aqui no Coin Glass a gente pode ver aqui, ó, liquidations, a gente teve cerca de 190 milhões de dólares no Bitcoin, tá? Olhando as últimas 24 horas. Isso aqui é muita, é muita liquidez buscada no Bitcoin, tá? Olhando também aqui compras de mercado, vamos puxar aqui também um indicador importante, a gente teve bastante compra mercado também, tá? Então pra mim, aqui sim, ontem, né? Inclusive no grupo VIP eu comentei, pessoal, agora estou abrindo a posição vendida no Bitcoin, tá? Contudo, é uma posição arriscada, tá? E por se reduzir a minha mão, nessa região aqui reduzir a minha mão devido ao open interest que formou hoje, tá? Formou open interest aqui, ó, isso aqui é arriscado pra quem quiser ficar uma posição vendida, tá bom? Se você quiser, na minha opinião, arriscar uma posição vendida, você pode esperar perder esse suporte aqui, ó, né? O suporte de 56.400, perdendo isso aqui, pessoal, tá? A gente tem um ponto aí pra stopar, sim, com essa resistência do open interest aqui em cima, tá bom? Então acho que antes disso tá totalmente arriscado, tá? Eu não tô nem coloquei stop ali nessa operação ainda, porque a avancagem é baixa, tô montando a posição e tem um pouco de mais liquidez em cima também pro Bitcoin aqui, ó. A gente pode ver, formou uns pulsos de criação aqui em cima, nessa região de 58.000 dólares, né? Nessa zoninha aqui de 58.000, tá? Potencialmente o Bitcoin vai buscar aqui, eu quero aumentar um pouquinho a posição ainda, tá? Então eu vou ver o stop de botar aqui, mas por enquanto eu estou nessa posição, montando aí na posição, tá? Eu tô em fase de montar a posição. Se o Bitcoin perder os 56.400, eu colocarei meu stop no último topo ali, tá? Então por enquanto eu estou sem stop na operação, tá? Mas montando a posição ainda, tá? Reduzir minha mão, inclusive, devido ao risco, tá? Mas realmente aqui nessa região o open interest é uma subidinha grande, tá? Mas aqui foi uma porrada grande, tá, pessoal? Foi uma grande porrada. Vamos olhar aqui liquidez, olha só o que aconteceu aqui, ó. Vamos puxar aqui a liquidez do Bitcoin. Aqui em termos de liquidações, a gente teve aqui pro Bitcoin, é cara, ontem aqui, tá? Ontem e hoje a gente teve aqui no Bitcoin, no agregado, aqui nesse agregado, mostrando pra mim, 50 milhões mais 30, 80 milhões de dólares aqui, tá? E compras a mercado, cara, só que ontem e hoje, ó, a gente teve 1.6 bilhões mais 1.2 seria 3.8, é isso? 3.8 milhões, 4 bilhões de dólares de compra a mercado. Isso aqui é bastante coisa, é bem considerável pro Bitcoin, tá? A gente já pegou bastante liquidez acima, então pra mim, cara, se com queda do open interest ali é um sinal importante, tá? Não estou dizendo que o Bitcoin não vai romper ali o topo anterior, ele pode dar uma rompidinha, fazer um rompimento, né? Quem faz fundos, né? A gente faz um fundo, a gente acaba testando de novo esse fundo ali, pegando um pouco mais de liquidez, o pessoal que está postando embaixo, e o pessoal ainda, com aumento do open interest, pode ter botado um pouquinho mais de liquidez acima, tá? Mas na minha opinião, essa aqui é, essa foi uma busca de liquidez bem, bem forte aqui do Bitcoin nessa região, tá? Em termos de liquidez, cara, olha só a liquidez foi buscada. Outro motivo que eu acabei abrindo short também, além dessa queda do open interest, foi a liquidez buscada aqui, ó, no highblock, tá? A gente tem, então, liquidez buscada nos 7 dias, tá? Então aqui a gente pegou a liquidez nos 7 dias aqui, toda essa zona aqui, ó, foi buscada. Eu imaginava que o Bitcoin poderia, se pudesse segurar aqui, tá? Mas não abri posições vendidas ontem aqui não, devido ao open interest estava subindo. E o Bitcoin buscou essa outra zona aqui importante, tá? Outra zona 56, 57. Agora, liquidez só aqui na região dos 61 e 500, tá, caras? Tá bom? Então, uma liquidez mais forte, né? Tem liquidez aqui no curto prazo formando também, mas aqui, mais forte nessa região. Olhando aqui de um mês também, a gente pode ver, ó, essa zona foi buscada, liquidez nessa zona ali dos 57 mil dólares, ó. Exatamente ali, tá? A gente também buscou essa liquidez dos 57 mil dólares. Com queda no open interest, tá? Volume considerável, não foi um mega volume, né? Não foi um volume, digamos assim, comparado com o que a gente viu lá nos 25 mil dólares ou na FTX, tá? Mas foi um volume considerável com queda no open interest, pra mim, já me bota com, deixa com o pé atrás essa movimentação aqui, tá? Então, meu, pra mim, deu o sinal aqui que agora sim a gente pode fazer, tentar montar posições vendidas no Bitcoin, tá bom? Beleza, cara? Só faça se você sabe o que tá fazendo, tá? O Ethereum também subiu com queda no open interest aqui, ó. Ó só, a partir daqui, ó, pessoal, a partir daqui o open interest também foi, o Ethereum começou a subir, ó, nessas zonas aqui com queda no open interest, tá? A galera foi saindo de novo, tá? Foi liquidada. Então, buscamos a região dos 3.300, conforme eu falei com vocês, é um ponto que tem liquidez pro Ethereum, né? E a gente buscou, né, também a zona de 1.800, próximo de zona de 1.800, que eu falei pra vocês também, que eu imaginava o Ethereum buscar, tá? O Ethereum eu imaginava pegar a região dos 3.300, tá? Pra mim, o Ethereum não tem surpresa nenhuma nessa movimentação do Ethereum. Já o Bitcoin me surpreende, tá? O Bitcoin me surpreendeu realmente nessa movimentação. Quer dizer que eu perdi dinheiro, fui estopar? Não, né? Beleza? O Ethereum também buscou liquidez, vamos puxar a liquidez do Ethereum também. Eu ficaria cauteloso aí, tá, cara? Eu acho que as altcoins, o pessoal tá esperando, muita gente do grupo lá tá esperando altcoins fazendo pumps, mas eu acho que as altcoins aqui agora estão a risco aí. Bitcoin, a meu ver, aí poderia ainda fazer um... Imagina um dump no mercado aqui agora, né? As altcoins se sofrer bastante, tá? Então, cuidado aí com ficar muito bullish nas altcoins, comprando um monte de altcoins aí, tá? Gerencie o risco pra vocês, pessoal. Tenham longs, tenham shorts também, tá? Tenham shorts nas altcoins. Não fiquem só em longs e altcoins que vocês podem ferrar a sua banca aí, né? Olha só, o Ethereum como pegou aqui liquidez também, né? E temos liquidez agora aqui forte na região dos 3.500, tá? Mais com quedas open-tres também, pessoal, aqui no Ethereum eu espero que o Ethereum dê uma revertida a partir daqui, tá? Tô achando que o Ethereum dá uma revertidinha a partir daqui por enquanto. Não formou muita liquidez acima pro Ethereum, ó, aqui no Highblock, nos pools de liquidez da Binance, só tem liquidez mais abaixo também, tá? Então, realmente, tá com uma cara aqui que o Ethereum vai dar uma escorregadinha no curto prazo aí, tá? Vamos ver aqui também como é que tá a liquidez do Ethereum. O Ethereum pegou 62 milhões de dólares de liquidações, vamos ver aqui nos indicadores do Ethereum também, no diário aqui, tá? Importante dar uma olhada nisso também. O open-tres caiu aqui nessa região, deu uma queda no open-tres, considerável. Tivemos aqui também boas criações também aqui, ó. Cerca de, somando ontem e hoje, aqui nos de 4 horas, realmente por a faixa dos 50 milhões aí. E bastante compra-mercado, caras. Bastante compra-mercado aí, tá? E o FUNIFI que tá bizarro, né? O FUNIFI explodiu aqui, tá? Por que o FUNIFI subiu? Porque a gente tirou os shorts de jogo, né? Tirou muitos shorts de jogo aí, né? Tá? Então, pra mim, mostra a FUNIFI. Ela tá realmente... Caiu forte com isso aqui. Tá, caras? Então, assim, não tem notícia, não tem nada diferente pra mim. Isso aqui é simplesmente movimentação do preço. Procurei aqui motivos aqui, tá? Mas não tem movimentação do preço mesmo. Liquidez, busca de liquidez. Mas agora, sim, com o queda no open-interest ali, eu tive coragem de abrir posições vendidas. Não recomendo pra quem não tem experiência, tá? Só faço se você tem experiência. Se não, espere a retração do Bitcoin aí pra você buscar compras. Pra buscar compra no Bitcoin, na minha opinião, tá, caras? Vai me ter afastado, tá? Eu não tô de olho pra comprar Bitcoin aqui agora. Inclusive, eu comentei pro pessoal do grupo VIP ali, no grupo Discord, mas eu tenho um preço médio no Bitcoin no spot, tá? Da minha banca. Se você quiser saber, tem que participar do grupo VIP ali. Eu comento pra vocês mais detalhes sobre a minha situação no mercado aqui atual, tá? Além dos donos de Fibonacci, tem que atualizar o Fibonacci, né, caras? Eu vou estar de olho pra comprar Bitcoin, se possível, abaixo dos 40, tá, caras? Porque eu não consigo comprar Bitcoin aqui. Nem é pau, tá? Daí, pra comprar Bitcoin, caras, primeiro, Fibonacci. Você tem que corrigir o Fibonacci aqui, puxar dois Fibonacci aqui, que eu acho que são importantes, tá? Dessa última subida aqui, ó. E esse Fibonacci aqui, ó, dessa região daqui pra cá, tá? Depende de onde vai ser esse topo aqui, né? Ou a região dos 37 por aqui, mas eu acho que também, pra mim, tá bem, seria bem esticado. E esse Fibonacci todo aqui, né, caras de olho, tá? Onde vai ser esse topinho aqui. Pra mim, região agora, os 31 por aqui, seria mais ou menos interessante. Os próximos nossos topinhos aqui, tá? Mas enfim, tá longe, tá, pessoal? Tá longe aqui, eu não vou, caras de olho, vou ter paciência, montei caixa, estou posicionado apenas no Ethereum, tá? Minha banca tá praticamente dolarizada no Bitcoin, deixando bem claro pra vocês aqui, sendo bem transparente. Banca dolarizada, apenas com o Ethereum posicionado, por causa do Ethereum BTC, tá? O Ethereum BTC ainda tem que dar uma explosão, que eu espero aí. Então, eu tô achando que o Ethereum, sim, tem grande chance de buscar os 3.500 dólares por unidade, tá? Ainda mais que tem a questão do ETF da Ethereum pra sair aí, né? Se não me engano, por volta de maio, né? ETF da Ethereum, vou dar mais de minhas datas ali, então o Ethereum pode explodir ainda mais de preço aí. Mas o Bitcoin realmente me surpreendeu, tá? Me surpreendeu bastante esse movimento do Bitcoin. Tudo mais é isso, se você ficou com alguma dúvida, dá uma olhadinha na live aqui, se você chegou agora, tá? Eu botei coisas importantes no começo da live. Peço desculpas pelo som aí, vou tentar ajustar pra se não acontecer de novo. Tá? Então, eu espero que você tenha gostado aqui da análise, pessoal. Vou finalizando por hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o likezinho pra apoiar, muito importante. Lembre-se que eu tô aqui de forma de coração aberto pra vocês colocando as análises do dia a dia, tá? Não tô querendo passar a ideia de ser guru do mercado. Eu passo pra vocês o que eu estou fazendo de forma transparente, tá? Sem querer manipular as informações pra parecer que estou sempre certo, tá? Não é o meu objetivo aqui, tá? Não quero aparecer coisas, não quero alimentar meu ego, como outros analistas fazem aqui no YouTube. Meu objetivo é ser transparente o máximo possível com vocês, pra passar o que eu estou fazendo, tá? Eu sou na lista que vou estar a trazer com vocês a minha visão, o que você quer ir concordando ou não, mas comente aqui abaixo também o que você está achando, e é bem importante pra mim ter a visão de vocês, tá bom? Então, abraço. A gente se vê mais tarde, dependendo da manutenção do preço. Vou estar de olho aqui no mercado. Hoje vai ser um dia bem agitado e importante, tá bom? Um abraço. Bom almoço. Tchau. 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 Tchau.